Pare antes de morrer. Comer é assassinato. Popler é gente também. Ei! Se não for um protesto de nudismo, deem o fora de mim a propriedade. Olha aí, você não pode ter propriedade, ô cara. Posso sim. E isso porque não sou um hippie sem grana. O que é que vocês estão querendo? Estamos com a humanidade pelo tratamento ético dos animais. Os Popler são criaturas vivas. Vocês têm que parar de colhê-las para comer. Ou então... Ou vamos boicotar o fish joys. São vegetarianos. Quem se importa com o que fazem? Ah, cala a boca. Animais comem outros animais. É a natureza. Não é não. Ensinamos um leão a comer tofu. A questão é que não podem comer coisas que sentem dor. Tá, não vamos comer a vocês. Eu vou pegar mais tijolos.